Gente, esse é outro cânion, chama Missaia. Qualquer barulho que escuta pensa que pode ser um urso. Mais uma surpresa. Bem-vindos ao Bow Lake. Tá com um pouquinho de medo de ter muito urso. Mas acredita que o pneu do carro furou? Isso aqui é impressionante. Parece que derrubaram um corante na área. Estão preparados para perder o fôlego com um dos lagos mais bonitos do mundo? Com vocês, Lake Moraine! Fala aí galera, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? A gente acordou no pé das Rock Mountains. No último vídeo a gente mostrou onde a gente iria dormir. Então dá para ver a vista que estava bem bonita. Tava bastante sol. Hoje acordou com esse nevoeiro. Mas não deixa de ser bonito né? A conveniência ainda nem abriu. Só abre às oito. Ainda é umas sete e meia. Para a gente ir lá lavar o rosto. Que eu continuo com essa minha cara de sono de todo dia. E é isso agora. Tomar um cafezinho. Passar no banheiro. Dar uma acordada. E seguir na estrada de novo. Que hoje a gente vai conhecer Baph. Agora a nuvem chegou até nós. Estamos andando nas nuvens. Agora o tempo fechou. Olha isso. Literalmente. Não dá para ver a estrada ali. A estrada é ali. Bem pertinho da onde a gente dormiu. Já tem aqui a nossa primeira parada de hoje. Chegando aqui perto da placa para ver o nome. Mistaya Canyon. Vamos ver o que que tem ali. A gente vai entrar no mato aqui. Tem uma trilhazinha. E aí vamos ver como é que é esse Canyon aí. Gente esse é outro Canyon. Chama Mistaya. E agora a gente está no Parque Nacional de Baph. É bem fundo. Parece que tem umas trilhas. Se dá para ver mais perto. Mas são mais de 4km. Porque a gente ainda vem correr para o Lake Louise. Mas olha. Ele é muito fundo. Mais de toda a trilha que a gente desce. Tem que voltar ela subindo né. E aí amor. É para acordar. A nossa caminhada matinal. O pior de tudo. É que não é só uma caminhada normal. A gente acaba querendo meio que fazer a caminhada correndo. Porque a gente qualquer barulho que escuta. Pensa que pode ser um urso. E aí a gente está tipo. Fazendo a trilha morrendo de medo. Aí a gente acaba meio que subindo. Muito rápido. E aí fica com esses bofos de fora. Bom. Voltar para o carro agora. Continuar dirigindo. Nosso destino hoje. É Lake Louise. E os outros lagos de Banff. Aqui no caminho. Nunca se sabe o que nos espera né. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa bonita para mostrar. Viu? 10 minutinhos de estrada. Mais uma surpresa. Esse é o lado legal de dirigir aqui nessa região. Olha esse lago. É por essas e outras que essa rota é tão bonita. E por isso que as pessoas demoram tanto para percorrer, sei lá, 200 quilômetros. Porque todo lugar você quer parar para tirar foto e ver. É muito lindo. É muito lindo. Bem-vindos ao Bow Lake. Com certeza no vídeo não dá para ver o que a gente está vendo aqui. Essa água ela é realmente azul. A gente vê o lago azulando. Hoje ainda é um dia nublado. Com sol. Acho que dá para ver melhor. Mas, nossa, é uma coisa espetacular. Eu estou tentando. Eu estou tentando chegar o mais alto possível para filmar para vocês. Olha o que ele fez. Mas não sei se dá para ver. Nossa, eu coloquei a mão na água ali. Ela é bem quentinha. Só que não. Ela é como todos, acho que a maioria dos lagos aqui. A água vem do derretimento das geleiras, né? Então é muito gelada. E é por isso mesmo que ela tem essa cor. É muito lindo. É azul. Eu estava dirigindo aqui e vimos um carro do parque parado e ele estava meio que protegendo um urso. Vamos ver se a gente consegue pegar o marido dele aqui. Olha ele ali, ó. Caramba. Cara, ele está olhando para a câmera. Vou dar a volta. Calma aí, gente. A mulher do parque só deu um joinha para mim. Ela não quer que pare. Ela não quer que pare. Ela não está deixando parar. O urso. Nossa, ela ficou meio brava, né? Ela não queria que a gente parasse ali. Não sei se a gente foi por causa da Miley. Eu não sei. Ela viu a gente dando a volta e ela ficou gritando. Pode passar. Pode passar. Tipo assim, passa reto. Pode ir embora. Mas eles ao mesmo tempo protegem os bichos e protegem as pessoas também, né? É porque vai que o urso ataca com ele. Pode pegar os carros também. Ninguém está... A gente para ali do lado e ele vem dar o bote aqui sem o pano. É um bicho selvagem, né? É. Mas muito legal. Esse era bem grande. Muito bonito, né? É. Vamos seguir estrada aqui. A gente chegou aqui na área do Lake Louise em Bath. Aí a gente tem uma parte ali, um centro de informação para a gente perguntar. E eu quero saber sobre a Miley. Tem uma trilha que a gente quer fazer que são 10 km. E a gente está com um pouquinho de medo de ter muito urso. Porque normalmente as pessoas veem urso de cima pela gôndola. E aí vamos ver se tem muito perigo mesmo. Senão a gente nem... Não vai com a Miley, né? Não tem como. Aí vamos ver se a moça sabe me informar disso. Está começando a chover. Estamos sem sorte hoje. Olha o céu. Já vimos raios e tudo. Então a gente está perto do Lake Louise, mas não vai ser o melhor momento para conhecer ele. Vamos ver. Enfim, pegamos os mapinhas e eles falaram que é ok. Dá para ir com ela, que não tem problema. Que é só deixar ela na lixa, curta aqui, na coleira. Que normalmente muita gente faz a trilha. Então é tranquilo. Então é muito raro a gente ver um urso na trilha. Então assim eu espero. Estou olhando o mapa aqui e são 4 km para a trilha que a gente quer fazer. 4 ida e 4 volta, né? Aí a gente consegue subir tudo aqui. Ver o Lake Agnes e ver o Lake Louise de cima para poder ver ele azulzão. Tem o Lake Moraine também. São 1,5 km de ida e 1,5 km de volta. Também dá para ver ele por cima e aí fica mais bonito, né? Esses lagos têm uma coloração diferente, né? E quanto mais alto você chega, mais você consegue ver a cor. Então essa é a nossa expectativa. Mas a realidade do momento é essa. Chuva, raios. Então vamos sentar e esperar. Aproveitar para fazer nosso almoço, né? Está chovendo, a gente quer almoçar. Como nossa cozinha é no porta-mala. A gente parou aqui no posto de gasolina, que é coberto. Tem que pegar, tem que dar nosso jeito, né? Vamos pegar as coisinhas aqui. Vai ser só um lanchinho, então. Pãozinho e os pratinhos. Gente, é apertadinho, mas a gente está se virando, né? Para fazer o quê? Mó chuva lá fora e a fome não deixa de existir porque está chovendo. Depois de umas três horas de espera, a chuva começou a dar uma trégua, ainda está nublado, o dia não está bonito, mas tem um solzinho querendo aparecer. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa. A gente está aqui agora na vila do Lake Louise. É uma vilinha com restaurantes, lojinhas. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Pregamos aqui no Lake Louise. Mas acredita que o pneu do carro furou? A gente escutou um barulhinho, o carro avisou que estava com pouca pressão. Fui ver, tem um furinho no pneu. Não tem borracheira aqui perto. Então a gente fez uma gambiarra momentânea. Fez um curativo no pneu para pelo menos enquanto o carro está parado. Não sei se dá para ver. Pelo menos enquanto o carro está parado, não fica vazando, né? Vamos ver se depois a gente consegue arrumar. Chegamos aqui em Lake Louise. O sol está querendo sair. Vamos ver se vai ficar mais bonitinho. Mas a gente vai tentar fazer uma trilha que dá para ver o lago ir um pouquinho mais de cima. Que aí a cor dele fica mais bonita. O Lake Louise, se não for o mais famoso, é um dos mais famosos aqui de Banff, né? Eu acho que é o Lake Louise e o Lake Moraine, né? Não sei qual dos dois. Esse aqui tem um hotel gigantesco. Super caro para ficar. Uma vista maravilhosa. Isso aqui é impressionante. Parece que derrubaram um corante na água, né amor? Nossa, muito. Eu não sei que cor é essa. Parece um azul bebê, um verde água. É um verde água, né? É. É um verde na água. Literalmente na água. Miley, você vai beber a água do Lake Louise, Miley? Você está bebendo a água de todos os laguinhos. Por aqui você consegue. Desce aqui, olha. Desce aqui. Vai. Pode beber. Ai, está gelada. Imagina você andar de caiaque nessa água azul. Esse é um dos passeios mais famosos aqui da região. E a galera paga uma notinha para alugar esses caiaques. E curtir esse visual no ângulo que pouca gente vê. Dá uma olhadinha ali. Passeio desse mundo agora tão turístico. É salgado. Nossa, vai sair 100 dólares por uma hora de caiaque. 100 dólares. Se quiser só meia hora, são 95, eu acho. Mas não, não muda com isso. Porque ali está o preço sem a taxa, né? Tem que botar a taxa. Não tem ninguém... Não é porque é caro, não. É porque eles estão fechando. Porque isso aqui fica lotado. Fica a fila de espera para pegar um caiaque e ir remar no lago. E aquele que é o hotel famoso que fica aqui na beira do lago. Deve ser bem baratinho. Esse a gente não tem ideia do preço. Mas dá até preguiça de pesquisar, né? Porque não vai ser por enquanto que a gente vai ficar ali. Eu vou dar uma olhada e a gente vai colocar aqui na tela o valor de um quarto. E lógico que o quarto mais caro é os virados para o lago, né? Mas vai fazer merda. Ai, eu vou fazer merda. Calma aí. Ficou me filmando esperando eu cair. Mas não foi dessa vez. Foi quase, hein? Agora a gente vai pegar mais uma trilhazinha. É um quilometrozinho de trilha. Praticamente só a subida. Para a gente poder ver o lago de cima. Na teoria ele vai ficar mais azul. Vamos ver. 1.2 quilômetros é pouco. É de boa. Mas só a subida e no final do dia. Ah, que crueldade. Estamos chegando. Foi um pouco cansativo, mas estamos chegando. Olha lá. A luz no fim do túnel. Vamos ver qual é que é. Dá para ver um azulzinho daqui já. É, pelas prestas das árvores que a gente está vendo. O negócio é animal. Vamos ver. Estão preparados para perder o fôlego com um dos lagos mais bonitos do mundo? Estou sem palavras. Vocês já viram ele lá de baixo. Agora dá uma olhada ele aqui de cima. É impressionante. Não é possível que não tenha corante naquela água. Estão preparados para perder o fôlego. Estão preparados para perder o fôlego. Estão preparados para perder o fôlego com um dos lagos mais bonitos. Gente, não dá para vir no Lake Louise e não fazer essa trilha e vir aqui ver daqui de cima. É realmente impressionante. É muito diferente. Lá de baixo a gente já vê que a cor da água é diferenciada. Mas quanto mais você sobe, mais bonito fica. Tem que ver de cima. É muito show. O nome da trilha é Fairview Lookout. É rapidinho. A gente falou que cansa, cansa. Porque é só a subida. Mas é rapidinho. Vale a pena. Essa beleza toda do Lake Louise. Agora a gente está indo para um outro lago aqui pertinho. Que chama Lake Moraine. Vamos ver se ele consegue surpreender a gente. A expectativa está alta agora. Mas vencer o Lake Louise vai ser difícil. Vamos ver como é que ele é. Filha. Vamos passear de novo? Vamos dar mais uma caminhadinha? Vamos. Não vai não? Vamos. Vai ficar aí? Hein? Vamos com a mamãe? Haha. Isso é bom né? Isso é bom. Vem. Vamos. Pegamos no Lake Moraine. Sim. Vamos subir uma trilhazinha também. Para ver o lago de cima. Parece bonito. Miley. Sim. Tá sentindo o cheiro de bicho. Cheiro de xixi de cachorro. Chorro. Porque a gente sempre fala de urso nas nossas trilhas. Aqui. A trilha que é para baixo aqui. Eles recomendam só ir em grupo. De quatro ou mais pessoas. Não é obrigatório. Mas é recomendado. Porque assim. O urso ele costuma. Se assustar com. Quando tem um grupo grande de pessoas. Te deixar. Tranquilo. E vivo. Tchau. Tchau. Chegamos no topo da trilha. Estamos cansados porque o dia foi longo. E é final do dia. Mas. Tudo vale a pena. Nossa. Com vocês. Doce. Lake Moraine. E ai gente. Qual que vocês acharam mais bonito. Lake Moraine. Ou Lake Louise. Deixem nos comentários. Quero influenciar. A opinião de ninguém. Mas. Com certeza. Esse é o lago mais bonito que eu já vi na vida. aqui. Aqui também tem. Hotéis para ficar ali. Esse chalézinho. É. E os caiaques para alugar também. E ai. Dá vontade de curtir esse lago de caiaque. Ele é bem gelado. Mas de caiaque é tranquilo né. Nadar deve ser difícil. É difícil. É difícil eu querer ir embora. É difícil eu parar de olhar para ele. Nossa. aqui. E aí. A gente está indo embora. A Dani já foi. Mas não estou aguentando não. Só mais uma última olhadinha né. Um lugar assim. Merece que a gente fique apreciando um bom tempo. A Miley está cheirando desesperadamente alguma coisa. Ela está puxando para descer. Correndo. Tem duas opções. Ou ela quer voltar muito para casa. Ou seja do carro. Ou ela está sentindo cheio de alguns quilinhos. O que é filha? O que é? Miley. Desce. Miley. Peraí. Olha. Olha isso. Deu uma louca? Está desesperada. Vamos filha. Miley o que você viu? Desce. O que você viu? Vai. Vamos para casa. Vamos para casa. Galera. Foi um dia muito longo. A gente viu muita coisa. Muitos lagos bonitos. Essa região é sacanagem. Nossa. É uma coisa maravilhosa. Quem tiver oportunidade de vir. Por favor. Venha. Não dá para se arrepender. Não dá. Não tem dinheiro que pague. Não tem nada. É uma experiência melhor. Uma experiência melhor atrás da outra. Um lugar mais bonito que outro para ver. Mas estamos cansados. Fechar o dia com esse lago é maravilhoso. Agora é procurar um lugar para dormir. Jantinha. Amanhã a gente tem que ir para Banff. Não. A gente vai para Iohu. Que também é um outro lago que parece ser lindo e maravilhoso. Depois temos que ir para Banff e arrumar o pneu. Como vocês viram o Marcelo fez a gambiarra lá. Mas não vai durar muito tempo. E a gente tem que arrumar o período para continuar a viagem. Porque ainda tem a cidade toda de Banff para fazer várias trilhas. A trilha da gôndola. Enfim. Muita coisa ainda. O cansaço bateu que a gente nem cozinhar quis cozinhar hoje. Nos rendemos as comidas prontas. Pois é. Porque já são quase 9 horas da noite. Agora é comer, tomar um banho e dormir. Porque a gente está muito cansado. Ainda está de dia. Ah é. Mas aqui é assim. No verão 9, 9 e meia. Aqui é noite essa. Ah que isso é. É. Bom gente. Esse é o lugarzinho que a gente vai dormir aqui hoje. Como é um parque nacional. Você não pode dormir em qualquer lugar. Sem pagar. Que nem a gente estava fazendo ali até agora. Você vem nesse lugar. E você se auto-registra. Eles te dão um envelope. Você escreve tudo aqui. A sua placa. Quantas noites você vai ficar. Quanto que você está pagando. Coloca o dinheiro aqui dentro. No envelope. Fecha o envelope. E coloca na caixinha amarela. E aí tem tipo um recibozinho. Que você escreve aqui. A placa do seu carro e etc. E você coloca no vidro do carro. Para ninguém vir te mutar. Porque eles podem te mutar. Se você estiver sem pagar. E não tem guarita. Não tem nada. Os papeizinhos ficam guardados aqui. Tem um armarinho aqui. E aí é só pegar. E é isso. Então. Vamos ficando por aqui. Isso aí. Vamos preparar nossa caminha e dormir. Porque amanhã tem muita coisa. Estamos cansados. Vamos descansar. Sim. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.